A minha saudação a você que nos acompanha pelo site Turf Online, vamos com as marcações em vídeo. Para a reunião de sábado, 29 de janeiro de 2022, no hipódromo de Cidade Jardim, em São Paulo, na ocasião serão disputadas nove provas da raça Puro Sangue Inglês, a partir das 14 horas e 15 minutos. Falo isso porque uma hora antes, duas provas da raça Puro Sangue Árabe abrem e abrilhantam o festival. Um grande abraço ao Dr. Claudio Miragaia, titular do Estúdio Nova República, que está conosco neste projeto. Estúdio Nova República, que é três vezes campeão das estatísticas de Cidade Jardim e ano após ano está sempre entre os primeiros colocados. Antes de começarmos, eu gostaria de fazer um convite a você, amigo turfista que ainda não é inscrito no canal, a se inscrever, a ativar as notificações. Sempre que tivermos um vídeo novo, o YouTube lhe avisa e assim estaremos ainda mais próximos. Primeiro páreo, mil metros grama, para produtos de dois anos sem vitória. A parelha dois do Aras do Morro é muito forte, composta pelos estreantes Real, Baronesa e Rei de Mônaco. Uma é filha do Curtiê, o outro do Kentuckian devem decidir o páreo. Deixo o Dian Dólar, número um, do Estúdio São José dos Bastiões, como principal oponente dos meus indicados. Dois e um, cuidado ainda com o Rádio do Jaguaretê, número cinco, montaria da Jeane Alves. Dois e um, diferença, número cinco. Segundo páreo, mil e duzentos metros areia pela variante, um handicap para produtos de três anos e mais idade e vencedores. Ábeas, número quatro, montaria da Jeane Alves, tem tudo para brilhar por aqui, terá o meu voto. Respeito, urso de Birigui, número três, animais não desaprendem. Ele é um animal muito qualificado, que já teve seus dias de glória, vai ser meio indicado para segundo, ordem quatro e três. Cuidado ainda com a parelha um, composta pelo Tordilho Raffi e pela Flecha Dourada. Quatro e três, diferença, parelha um. Chegamos ao terceiro páreo, dois mil e quatrocentos metros grama, para produtos de três anos e mais idade, versão 2022 da prova especial Claxon. Dive Master, meia dúzia do Never Ending Studio, vem de uma bela vitória, tem tudo para repetir a dose. Considero King For, número um, pensionista de Stanislaw Petroschinski, o seu principal rival. Minha ordem, meia dúzia e um. Manhã na Poderosa, número dois, é um bom nome para terceiro, meia dúzia e um, diferença, o dois. Quarto páreo, mil e quatrocentos metros areia, para produtos de três anos e mais idade, sem vitória. Carreira complicada, equilibrada, eu fui com o amigo Rubinho, número três, que vem de uma boa colocação, suficiente para brigar pela vitória por aqui. Oyster Pla, número cinco, vai bem em pista de areia, é meio indicado para segundo, ordem três e cinco. Cuidado especialmente com o Aragon, número meia dúzia, três e cinco, diferença, o meia. Quinto páreo, mil e quatrocentos metros areia, para fêmeas de três anos e mais idade até uma vitória, quatro até duas, cinco até três, seis até quatro e ainda sete anos e mais idade até seis conquistas. Venetian Pearl, número sete, montaria do Marcos Ribeiro, vai ser a minha escolhida por aqui. Deixo para segundo, Lady Kovic, número um, pilotada do Jorge Ricardo. Sete e um, a minha ordem, todo cuidado é pouco, com o Runway, número dois, que será pilotada pelo Antônio Mesquita. Sete e um, diferença, número dois. Sexto páreo, mil e trezentos metros areia, para fêmeas de três anos e mais idade, versão 2022, do clássico Tomás Teixeira de Assunção Júnior, Listed Race. Aqui eu fico com a parelha do Rackstude, parelha cinco, composta por Imperatriz Júlia e por All My Own, ambas com boas possibilidades de vitória. Considero a Fuego em Las Patas, número oito, que vem de um belo êxito, a principal adversária das minhas escolhidas. Cinco e oito, a minha ordem, cuidado especialmente com Moon and Stars, número dois, que sabe mais do que vem mostrando. Cinco e oito, diferença, número dois. Sétimo páreo, mil e trezentos metros grama, um claiming opcional para fêmeas de quatro anos e mais idade até uma vitória, cinco até duas, seis até três e ainda sete anos e mais idade até cinco conquistas. A Emily, número três, cai para este par em condições de brilhar, vai ser a minha escolhida. Considero o Quick Time, número oito, sua principal rival. Três e oito, a minha ordem, aparelho a dois do Aras Philipson, composta pela No Red e pela New School, também tem possibilidades. Três e oito, diferença, aparelho a dois. Oitavo páreo, mil e seiscentos metros grama, para produtos de três anos e mais idade até uma vitória, quatro até duas, cinco até três, seis até quatro, sete até seis. Oito anos e mais idade até sete conquistas. Lambert, meia dúzia do Aracifra, retorna ao hipódromo paulistano em condições de brilhar, animal bastante categorizado. Eu deixo o Carmanguia, número um, filho do Holden Glory, como seu principal oponente. Minha ordem é meia dúzia e um, considero o Dancing Mambo, número oito, um bom azar para você colocar na sua trifeta e na sua quadrifeta. Meia dúzia e um, diferença o oito. Para fechar a reunião, nono páreo, mil e quatrocentos metros areia, para produtos de três anos e mais idade até uma vitória, quatro até duas, cinco até três, seis até quatro, sete até seis. E ainda oito anos e mais idade até sete conquistas. Thanos, número um do estúdio Forza 3, está absoluto por aqui, tende a ser o vencedor do páreo. Número oito, Jim do Jaguarete, vai ser o meu indicado para segundo, representante do estúdio Jaguarete, um e oito a minha ordem. Cuidado especialmente com o Dr. Law, número dois, e com o North Face, número quatro, ambos com possibilidades um e oito, diferenças dois e quatro. Neste momento, encerramos as marcações em vídeo para a reunião de sábado, 29 de janeiro de 2022, no Hipódromo de Cidade de Jardim, em São Paulo. Lembrando que esse vídeo é um oferecimento do estúdio Nova República, três vezes campeão das estatísticas de Cidade de Jardim. Agradeço a você por ter acompanhado esse vídeo até aqui. Ao mesmo tempo, convido a seguir nos prestigiando no TurfOnline.com, TurfOnline.com.br e também nas nossas plataformas. facebook.com.br turfonline, youtube.com.br turfonline1, inscreva-se no nosso canal, é muito importante que você se inscreva no youtube.com.br turfonline1. Temos ainda instagram.com.br turfonline1 com atualizações constantes. A todos, muito obrigado, muito boa sorte e até a próxima! Tchau, tchau!